Hey! Seja bem-vindo ao The Glory, meu nome é Jeff Oliver e pessoal, quero falar aqui rapidinho sobre a batalha de inscritos que acabou de acontecer agora aqui. Eu fiz duas batalhas de inscritos aqui com vocês, porém, como vocês sabem, cada time só tem três jogadores e o espectador só pode três. Então foram nove jogadores, nove inscritos por vez, então foram 18 participantes que tivemos aqui hoje, na batalha de inscritos de hoje. Porém, eu tenho certeza que muitos de vocês aí ficaram chateados comigo porque eu não consegui responder todos vocês e não consegui convidar e jogar com todos vocês. Mas pessoal, é muito difícil, vocês não tem noção. Nesse momento estou mostrando aqui um print da minha tela de como é que estava. Eram centenas de pessoas querendo jogar ao mesmo tempo. O chat lá bugou, chegou a 99 e não passava mais disso porque estava bugado de tanto convite. Foram centenas também de convites de novos amigos, então ficou complicado jogar com todos vocês. Como eu falei com o pessoal que participou lá, mandei mensagem para todo mundo. Eu fiquei triste por não poder jogar com todos, mas eu estou tentando pessoal, estou fazendo no máximo, mas é quase impossível conseguir jogar com todos de uma só vez. Mas eu acredito que com o tempo vamos conseguir sim jogar todos. E pessoal, eu peço o seguinte para vocês, eu não consigo lembrar nick por nick de todo mundo. Tem nicks que são nomes completos de uma pessoa, algo assim, que é mais fácil de lembrar. Agora tem nicks que é um nome criado por vocês mesmo e é bem difícil de lembrar. Então eu peço que para as pessoas que já estão participando da batalha de inscritos, que participou recentemente, nesse mês, hoje mesmo, não participem desses próximos agora. Os próximos, sei lá, os quatro próximos, cinco próximos, para dar chance para aquele que não jogou ainda poder participar. Que assim, eu não irei chamar a mesma pessoa várias vezes, porque eu quero que todo mundo consiga participar ao menos uma vez. Eu sei que são muitos inscritos, são muitas pessoas que acompanham o vídeo, é bem difícil conseguir jogar com todos. Mas eu quero que todo mundo consiga participar pelo menos uma única vez. E depois que todo mundo consiga jogar uma vez, aí sim poderemos gravar novamente com as pessoas que já participaram. E eu peço a ajuda de vocês nisso. Quem já participou, por favor, me avise. Não, Jefferson, eu já participei e pode colocar outra pessoa que ainda não jogou no meu lugar. Eu peço a honestidade de vocês. E também explico o seguinte, eu não convidei as pessoas que tenham menos de oito heróis em nível 10. Pelo seguinte motivo, porque as batalhas de inscritos são apenas o modo draft. E quem não tem oito heróis em nível 10, não pode jogar nesse modo ainda. Então, infelizmente, quem tem apenas oito heróis em nível 10, eu peço que compre mais alguns heróis, aumente um pouquinho mais seu nível, consiga jogar ranqueados, para poder jogar aqui a batalha de inscritos com a gente, beleza? Então é isso, mais uma vez, eu peço de coração que não fiquem chateados comigo. Eu dei meu melhor para poder gravar com vocês. Eu queria gravar mais partidas, mas como vocês percebem, minha voz já está um pouco irritada, porque eu já estava gravando antes alguns conteúdos para vocês aqui. Enquanto, antes de gravar a batalha de inscritos e logo após a batalha de inscritos, aí eu exigi um pouquinho mais da garganta, então está doendo já, está irritando a garganta e eu não estou conseguindo falar direito. Então, se eu gravasse a batalha de inscritos, eu acho que ia dar algum problema, então é melhor dar uma pausa por hoje. Sem falar que já está tarde, eu tenho que editar ainda hoje essa batalha de inscritos, para amanhã vocês verem ela aqui no canal, meio dia e meia, porque eu não posso faltar com vídeo com vocês. Eu tenho um compromisso com vocês que vocês já sabem, que é 12h30 e 6h30 da tarde, todo dia, dois vídeos por dia aqui no canal, e eu não quero nunca faltar com vídeo aqui, eu quero ser pontual sempre. Então, nesse momento que estou cancelando essa gravação e enviando para vocês, já estou trabalhando na edição da batalha de inscritos que acabou de rolar hoje. Então é isso pessoal, o recado foi dado, foi rápido, quer dizer, era para ser rápido, mas já está em quase 5 minutos. Só lembrando mais uma coisa, o nosso Twitter e a página no Facebook estão aqui embaixo na descrição. Neles vocês serão informados de forma mais rápida e direta, sobre batalhas de inscritos e outros eventos aqui do canal. Então por favor, vão aqui na descrição, clique em Twitter e Facebook, curta a página de ambos, para ficar informado sobre tudo, beleza? Então é isso, falou e até a próxima, tchau!